O Superior Tribunal de Justiça autoriza mudança de nome e de sexo em registro civil de transexual. Uma transexual que não passou pela cirurgia de redesignação de sexo, conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito de alterar o nome e o sexo que constam no registro civil. Na primeira sentença judicial, ela conseguiu essa autorização, mas o Ministério Público recorreu. E o Judiciário Fluminense entendeu que o registro deveria espelhar o sexo biológico e que uma mudança só seria possível com a cirurgia. Quando o processo chegou aqui no STJ, foi reconhecido que esse registro deveria mudar para evitar constrangimentos, humilhações e facilitar a inclusão social e profissional dela, que já tem aparência feminina, por causa dos hormônios que tomou. A decisão foi da terceira turma e quem relatou o processo foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele lembrou de dois recursos julgados na corte sobre o assunto, um em 2009, na terceira turma, relatado pela ministra Nancy Andrigue, que julgava o mesmo pedido para uma trans que já tinha feito a cirurgia. Outro de maio do ano passado, na quarta turma, pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Neste, foi permitida a mesma mudança, mas para uma trans que não tinha passado pela operação. Naquele caso, ele fez referência ao direito à identidade, ou seja, de a pessoa ser como verdadeiramente é e assim ser respeitada pelos outros. O Supremo Tribunal Federal tomou decisão recente na mesma linha. Agora, o ministro Sanseverino ressaltou que não existe, do ponto de vista jurídico, alternativa que não seja a permissão para a mudança do sexo nos registros da pessoa. E tornou a lembrar da decisão da ministra Nancy Andrigue, que disse que a literatura médica constata que essa divergência de identidade sexual pode causar intenso sofrimento psíquico, podendo levar a tentativas de automutilação e até mesmo de suicídio. Obrigado. Obrigado.